Você quer falar de amor? Fale sua mente E quando fizermos amor, faça bem em torcemente Pois eu ando bem machucado, estou me curando Agora que as marcas de amor estão cicatrizando Por isso eu te peço, não brinque com meus sentimentos Pois o velho amor me deixou um espinho por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso Que eu já passei desse tempo de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Triste que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Sábado à noite Sábado à noite eu te procurei Por toda a cidade não te encontrei Ninguém para os seus amigos, mas ninguém soube dizer Continuo sem notícias de você É, o refrão é Diga meu amor Se essa paixão é de lua Do contrário eu não sei qual é a sua Diga meu amor Que eu não aguento mais sofrer Não me deixe outro fim de semana sem você Diga meu amor Se essa paixão é de lua Do contrário eu não sei qual é a sua Volta Volta meu amor Volta meu amor Que eu não aguento mais sofrer Não me deixe outro fim de semana sem você Não me deixe outro fim de semana sem você Me deixe entrar Me deixe entrar Acenda o fogo e faz um café De esse jogo se a saudade tá de pé Diga que você também tá precisando conversar Me deixe entrar Acenda o fogo com palavras de paixão Vira esse jogo e fala com seu coração Se ainda estou na sua vida Me convida pro jantar Estou apaixonado Estou perdido Amor desesperado Amor bandido Que jamais eu posso ter em minhas mãos Te dou a minha vida O meu mundo Não quero seu amor Por um segundo Eu quero seu amor Por toda a vida E quem me deixe entrar Eu quero seu amor Mas eu vou te dar Eu quero seu amor Pessoal,